A gente tem conversado aqui muito sobre esse comprometimento na real, na prática, de fato. E eu queria entender um pouquinho qual que é a sua visão, porque recentemente a gente teve uma enxurrada de marcas que fizeram várias ações com uma pauta de diversidade, mas fizeram isso muito mal e tiveram que voltar atrás, decidiram voltar atrás nos seus posicionamentos. A gente teve um exemplo recente nos Estados Unidos, a Bud Light, que contratou uma influenciadora trans-americana, aí teve um backlash, teve uma repercussão super negativa do público conservador, que é, em alguma medida, um público que consome aquelas... e eles decidiram voltar atrás. E eu queria entender um pouquinho de você, por que essas marcas continuam errando e trazer um outro aspecto desse voltar atrás? Como é que você enxerga o voltar atrás? O voltar atrás? É possível? Não é possível? Mais uma vez, mostra a falta de planejamento do negócio, né? Porque se você vai comprar uma causa dessa forma, ainda mais da forma que eles fizeram, você precisa ter certeza do que você vai fazer. Você já conhece seus clientes, não é possível que você não conheça seus clientes. E aí você vai, faz uma ação dessa e não sustenta. No mínimo, ali, se você for comprar realmente a causa, você precisaria levar os clientes que estão pensando errado para pensar certo. Fala, beleza, então pare de beber minha cerveja, por que você está pensando errado? E aí podia criar outra narrativa e ganhar muito mais cliente do outro lado, mas não pensaram nessa estrutura. Então, o problema aqui no Brasil, principalmente, que eu consigo enxergar, é que as marcas têm medo de falar e não falam. E lá não, lá fora do Brasil eles ainda fazem, opa, deu errado, vamos voltar. Aqui a gente nem chega a fazer, porque a gente sabe que tem muita pessoa conservadora. Só que eu penso totalmente diferente, assim, porque daqui cinco, dez anos, não vão ser essas pessoas que vão ser suas consumidoras mais. Então, assim, a gente está mudando a estrutura de consumo. Como que a gente começa a mudar isso agora, para que quando chegar lá na frente, você consiga conversar com seus consumidores novos? Eu acho que isso é o básico, assim. Eu sinto que as empresas não estão preparadas e não fazem planejamento exatamente por isso. Porque se você não conhece o mínimo dos seus clientes, você não consegue pensar no que pode acontecer de errado. E aí tem que ter convenção de crise, a parte de reputação, tudo isso é muito conectado com diversidade também, né? Trabalhei numa plataforma de recrutamento que é xingada todos os dias. Então, assim, se eu não pensasse em tudo antes de fazer, eu poderia ser a culpada de tudo também, mesmo que eu não fosse. Então, é bem importante ter, realmente, todas as áreas conectadas com grandes pautas como essa. Não tem como falar, ah, vai lá, marketing faz, depois a gente vê o que vai dar. E aí E aí E aí